E aí Pipo poropo Pipo poropo E é isso aí meus amigos Fala meu povo aqui do canal Games Impedíveis Vamos que vamos aí Pra mais um conteúdo de Fortnite E vamos aí completar essa página 3 Dessa vez Página 3 do passe de batalha Aqui a recompensas extras Parte ali da página de recompensas extras E agora vamos pegar o Megalodon Aqui e vamos chegar a skin dele Com essa versão mais bonita Eu curti pra caraca essa versão aí Ela branca com neon Tudo mais Tem outras versões né cara Bem melhores provavelmente Mas daqui até o melhor É melhor até o momento aqui Do ato de liberar Eu acho que não tem mais V-Bucks Não tem mais V-Bucks Esses aqui são os últimos V-Bucks Que a gente vai adquirir Já se preparando Para a próxima O próximo pacote de skins Que a gente vai receber aí E é como eu falo pra você né Esse acessório Para as costas Eu ainda não descobri Ali tá mostrando Pessoal É kill ó Tá mostrando Qual é o reativo Cada kill Que você der No personagem Eu acredito que vai aparecer ali Tá vendo ali ó Vai mostrar Vamos prestar atenção Ali quando ele ganha vida Será que cada vez Que você faz alguma coisa No cenário Vai aparecer Tá vendo ali ó Uma caveirinha ali Com certeza é kill Quando você der uma kill Vai aparecer ali Estatística Só que no jogo Você não percebe né cara Deveria ter uma opção ali Para você ampliar O personagem né Mudar a câmera Do personagem E ver Só que na partida Você não vai conseguir enxergar Na hora do combate Duvido que alguém Vai prestar atenção Nesse detalhe aqui Da Dessa mochila máquina né Que essa mochila aqui Do Do Fallout Tá aí Esse carinha É especial né S-P-E-C-I-A-L Parte do conjunto Irmandade de aço A gente já tem né cara Esse acessório Para as costas Mas essa daqui Eu acho que tem Alguma diferença Quem souber Deixe nos comentários Eu não sei qual é a diferença Dessa daqui Para a outra Que eu já peguei Inclusive Vou mostrar para vocês ó Vou mostrar para vocês Aqui no vestiário Eu já tenho Essa mochila aí Esse acessório Para as costas Qual a diferença Vamos até ver aqui cara Porque Não tem lógica Botar um bagulho Igual o outro né Aqui tá vendo Ah essa é vermelha Ah a diferença é essa Só isso O detalhe Aí se liga no detalhe É vermelho né Essa daqui Essa versão aqui É vermelha Ó pode ver lá Mesma coisa Só muda a cor Só muda a recompensa A recompensa extra aqui O certo é o clássico Ser preto né E a recompensa extra Ser vermelho Ah o preconceito do Tael É galera Vamos arregatar aqui O Tael é pretofóbico O vermelhofóbico né Eita geração Aí temos aqui o cavaleiro negro É o estilo né Ah então é por isso o nome cavaleiro negro Então tem tudo que ser negro mesmo É o preconceito é Tá aí ó Hoje em dia tudo é preconceito né galera Se a gente não levar na esportiva É complicado Então tá aí Cavaleiro negro Esse reativo Dessa Dessa mochila Provavelmente é aquilo que eu falei né Como você tiver Ganokil Vai aparecer aqui Tá vendo lá ó Agora o resto Eu não sei Se ganha escudo Aparece alguma coisa Tá vendo ali ó Tem uma parte ali Que ele ganha vida Vai aumentando aqui a vida Carregando uma parada Mostra ali também O estatístico Tá vendo ali ó Não sei se tem alguma coisa a ver Né Mas eu creio que lá na Kill vai aparecer sim Vamos lá então Resgatar aqui Os V-Bucks né Que a gente tem aqui Os últimos 200 V-Bucks Moeda valiosíssima Pra gente conseguir adquirir Mais itens pra loja Da loja Pra nossa conta do Fortnite Que é uma conta de torneio né pessoal Então Por isso que a gente acaba Tendo alguns itens e a mais aí Postando aqui no nosso canal Que a gente participa de torneios E a gente acaba Adquirindo itens aí né Que é da loja Devido aos torneios Devido a alguns recursos também Como o Microsoft Rewards Que tá nos patrocinando Legal Nessa parte De ganhar V-Bucks Extras né Então tá aí Praticamente Praticamente a mesma coisa É o A marreta né cara Do Megalodon Dominadora Do Dom Esmague Sem dó Parte do conjunto Cartos do Leviathan Uma pena né Uma pena que a Epic Games Não colocou nada né cara Pra poder ser usado no jogo Essa marreta que fosse Uma arma dentro do jogo Seria muito louco né cara E daria Aquela vibe Aquela referência Aquele antigo martelo Então vamos estar resgatando Resgatando então a picareta Dominadora Oásica Tá vendo ali o nome ó Isso aqui é legal de mágica Deveria ter Essa parte desse nome aqui Deveria aparecer na tela inicial Deveria aparecer aqui ó Não aparece em lugar nenhum Nem aqui cara Se você clicar em ver recompensa Não aparece o nome Vamos usar a picareta ó Ela solta tipo um neon lá Tipo uma parada Uma parada De acordo com a cor Que tá aqui dentro né Ele vai usando ali ó Vai aparecendo Depois da porrada Então é isso aí O personagem em si Olha a skin cara Que irada hein Tem essa skin normal Né cara Ela sem a transformação E tem a com transformação Vai aparecer ó Aí ó Quando você se transforma Ele fica assim cara Brutão mesmo Vilãozão Brabão velho Olha Muito louco hein Então tá aí Vamos estar resgatando Então o Megalodon Nesse estilo Predador implacável De nitro Vai aparecer o nome dele ó Vamos abrir ó É o Megaloasis Esse é seu nome né Megaloasis é o nome dele A cor né Olha o nome da cor Inventaram até uma cor nova Aqui no Fortnite A cor Megaloasis né Que tem a ver com o nome dele Do Megalodon E o oasis de deserto né Aquele Aquele lago lá Fictício que existe no deserto É uma lenda né Não sei se é verdade mesmo Que existe um oasis no deserto Nunca foi no deserto Mas aparece muito em filmes Tem referência bíblica também Enfim Vamos lá conferir como é que tá O spray dele O spray O spray dele é o nitropunho Deixa sua marca Então tá aí bem legal Aqui a O spray dele E vamos que vamos Estar então Equipando o personagem Resgatando tudo Então é isso aí pessoal Mais um item Mais um item Resgatado Vamos estar então Voltando pro lobby E essa foi a página Número 3 né A gente vai pra página 4 Agora Então se você quiser Continuar apoiando aí Nosso trabalho Do canal Games Impedible Já sabe Inscreva-se em nosso canal Deixe o seu like Não se esquece também De nos apoiar na loja Eu sei que é muita balela É chato pra caramba Mas a gente precisa né Cara Da sua força Precisamos do seu apoio Se a gente não pedir o apoio De vocês vão pedir o apoio De quem né Então tá aí Games Impedible Se você não tem o código ainda Coloca o código na loja Lá na queda Por gentileza Se você não tiver Pra apoiar O nosso trabalho Clique em buscar E depois volta É só clicar em cancelar E vai estar salvo lá O nosso código de criador Do apoio a um criador No programa do Fortnite Então é isso Até o próximo Ficou muito louco Essa skin hein Ficou irado demais Vamos ver a transformação dele Aqui pra vocês verem Como é que é ó Aí a transformação dele Muito irada Vira super saiyadinho Do nada né Altas referências Caraca Que fica muito louco Mano Essa skin hein Brutão Parece tipo o Rugal Da vida né Então é isso pessoal Até o próximo vídeo Aqui do canal Games Impedibles Continuando aí então Aos resgates Do passo de batalha Porque em breve Estamos comprando Pacote de skin Trazendo pra você Em live E conteúdo Também não vai faltar Tamo junto Até então O próximo vídeo Do canal Games Impedíveis Pessoal E tal Tchau E tal